Eu te vejo lá, eu te vejo aqui, eu te fascinando Mas como pude cair nessa praça de amor? Vocês! E parabéns! Ele tem que entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que Deus é o nosso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que Deus é o meu mal Chante, menino, vai! O meu parceiro Rodrigo, menino! Acompletando 18 anos no último, menino! Aquele abraço, o Mara, tamo junto! Abre-lou, acabou, e a terra desse passou Então convive, me perdi, meu coração Jura! Me perdi, meu negócio, meu timor! O nosso dia vai falar, pelo carrega a forma Quando o primeiro vejo se entregou a esse batalho E quando o primeiro vejo se entregou a esse batalho Agora você vem comprando e implorando o meu após Mas eu só quero te dizer Que eu já sou e hoje não quero você Você se me ensocou Eu tô agora levada em um peso Mas eu só quero te dizer Que eu já sou e hoje não quero você E eu sempre decidi aqui Mas eu só quero te dar mais e te deixei Agora vem o momento e doando o meu perdão Como ele descobara Procurei outro coração Tenho o pé no azul que está no verbo Que o azul é a boa Uma alegria no cavalo, uma menina e sem renejo E o caralho domina a Bahia Quem é tanto azul, que tá no tempo que o mundo é amor Uma alegria no cavalo, uma menina e sem renejo E o caralho domina a Bahia E o caralho domina a Bahia E o caralho domina a Bahia